Primeiro orador escrito no pequeno expediente, delegado Recalcate. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Boa tarde aos nossos alunos ali presentes também. Acompanhando a sessão hoje. Nós fizemos hoje aqui pela Comissão de Cultura uma audiência pública no plenarinho desta casa. A Comissão de Cultura é composta por mim como presidente, nosso vice-presidente Tadeu Veneri, o deputado Rodrigo Stasso, o Galo, o Goura, a Mabel e o Boca Aberta Júnior. Quero agradecer aqui ao Goura, que participou conosco ativamente da Assembleia, uma audiência importante, bastante... com muita gente presente, o plenarinho lotado. Se fez presente aqui o também secretário da Comunicação Social e Cultura, o Hudson José, a Luciana Casagrande, diretora-geral da Secretaria de Estado da Cultura, a Carmen Nicolodi, presidente da Comissão de Assuntos Culturais da UAB, a Mônica Richbiter, do Teatro Guaíra, várias outras pessoas representantes da classe cultural, várias pessoas das diferentes linhas da cultura do nosso Estado, de Curitiba e do nosso Estado. Foi uma audiência importante, se discutiu os caminhos da cultura, os investimentos e outras situações. Mas eu quero falar hoje também ainda da questão da Sanepar. Nós tivemos aqui ontem a presença de representantes da Sanepar e da Agepar. Na verdade, eles pouco trouxeram de importante ou que resolvesse o problema. Qual é o problema, qual é a solução que nós queremos como representantes do povo? E a diminuição desse índice de aumento de 12 e pouco por cento, que é absurdo. Nós já tivemos, no ano passado, um aumento da luz em torno de 16 por cento. E aí eu pergunto, como é que fica o empresário, o comerciante e o cidadão que tem que arcar com esses altos custos? E vieram aqui os representantes da Sanepar e apresentaram uma cesta de índices, senhores deputados. Meio estranho, tantos índices para dar esses aumentos. Como que o cidadão fosse responsável pelos custos da empresa? O cidadão já paga uma conta alta. Então, não podemos aceitar isso e esperamos que isso seja resolvido e que a Sanepar, o Estado, tome uma providência para que não seja decretado esse índice de aumento absurdo. Isso foi o que aconteceu ontem, nós voltamos a repetir isso aí. Quero falar um outro assunto aqui, também importante, que eu tenho falado sempre aqui sobre a polícia, sobre as polícias, sobre os concursos da polícia civil, da polícia militar. E eu lamento que não tenho visto nenhuma abertura, nenhuma possibilidade de concurso para a polícia civil. Polícia civil foi feito, abriu-se um concurso o ano passado para 100 escrivãs, esse concurso ainda não foi concluído. E ainda nós estamos pleiteando rotineiramente, requerendo, pedindo ao governo que verifique e olhe a situação da polícia civil. É uma situação caótica, uma situação muito triste. E aí nós ouvimos e vemos, às vezes, notícias de que o governo vai abrir um concurso para 2.400, 2.500 vagas para a polícia militar. Parabéns, a polícia militar merece, mas ele não pode esquecer da polícia civil, que vive uma situação muito difícil. Então, eu volto a pedir aqui ao governo que se preocupe com a polícia civil. Ela já não... Deputado, V. Exª, tem um minuto para concluir. Eu posso usar o horário do partido. V. Exª pode usar o horário do partido. Ok. Eu peço aqui ao governo que se preocupe com a segurança pública como um todo, mas, principalmente, com a polícia civil, que vem sofrendo drasticamente esta falta de interesse. É necessário isso. Nós tivemos aí... Nós vemos aí constantemente eventos envolvendo a parte da segurança. Vimos recentemente aquela situação no Rio de Janeiro, que os militares do Exército teriam efetuado em torno de 80 disparos num veículo em tese suspeita, mas que não tinha nada de suspeito. Vi uma situação recente em São Paulo, no final de semana, onde, em um acompanhamento, uma viatura da polícia militar de São Paulo, acabou atingindo uma senhora que estava com o seu filhinho de 5 anos de idade. Ela foi ferida gravemente e a criança faleceu. Nós vimos isso e isso nos preocupa. Nós precisamos gestão de segurança pública por parte do governo e por parte daqueles que administram a segurança pública para fazer com que nossos policiais tenham reciclagens rotineiramente, que eles sejam respeitados na sua saúde, que eles sejam respeitados na educação de seus filhos e na própria. E nós precisamos que o Estado se preocupe com a segurança pública, mas eu falo mais até em nome da Polícia Civil, que hoje sofre drasticamente com a falta de efetivo, a falta de estrutura e uma série de situações. Falar em presas, em delegacia, em retirada, já falamos muito aqui. Então, eu preciso, é necessário, e eu coloco isso na pauta do nosso governador, que tem se preocupado com a segurança, com o Estado como um todo, mas que ele tenha um pouco de carinho, um pouco de olhar para a segurança pública e para a Polícia Civil. Era isso, senhor presidente.